O pessoal fala assim, você começou a empreender quando começou a Cataratinha? Não, na realidade, os melhores empreendedores que eu conheço foi meu pai e minha mãe. Olha, é mesmo. Porque com a remuneração muito pequena, com a escolaridade pequena, eles conseguiram fazer três empreendimentos que foram os filhos. Investiram em vocês, né? Exatamente, a visão deles. Eu até brinco assim, quando eu vim de lá pra cá, fui morar no bairro de Fátima. A maioria dos meus colegas não estudavam. Eles ficavam me gozando, inclusive, porque a gente tinha um rigor muito grande pra estudar lá em casa. Tinha que estudar e tal. E foi o que fez a diferença. Então, ou seja, essa percepção de que educação liberta, tá no meu sangue hoje e vem... Tá no DNA, né? Exatamente do exemplo que eu tive. Sim, sim. Hoje eu me sinto livre, faço o que eu acho que deve ser feito, não devo nada a ninguém. Coloca suas ideias, né? Isso, inclusive, eu ia falar isso na hora que a gente vai falando de política, que isso me dá a liberdade que eu tenho hoje de fazer o que eu acho que é o certo. Sim. A ser discutido, ideias. Então, assim, veio dali. Puxa, cara. A gente tem que fazer o certo. Então, aí vem, né? Quando, por exemplo, olha como é que legal fica, né? Sim. Eu saí dali do ensino médio e fui pra faculdade. Então, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Mas... É uma rotina, assim, de praticamente a maioria dos jovens, né? A maioria. Estudantes e tal. Tem nada de mistério. Trabalho o dia inteiro e estudo à noite. Aí vem a diferença. Terminamos a faculdade. Isso lá na década de 80, quem tinha faculdade já tinha, né? Ah, não. Aí você já tá... Aí o que eu fiz? Meio caminho andado na vida. Fiquei fazer especialização. No Espírito Santo não tinha ainda. Aí eu trabalhava a semana inteira, seis, nove horas da noite ia pra rodoviária, pegava um ônibus, ia pro Rio de Janeiro, chegava de manhã cedo, estudava o dia inteiro, saia de lá, ia pra rodoviária, pegava o ônibus e voltava. Caramba, cara. Um ano e meio. Rapaz, tá vendo? Coisa que... E meus amigos falaram, você é maluco? Eu se eu fosse seu amigo naquela época, falava, esse cara tá ficando doido. Aí terminou a especialização, eu ia fazer o quê? Eu falei, vou fazer um mestrado, que é o nível superior. Aonde eu fui? Rio de Janeiro. Sim, porque onde tinha acesso, né? Em paralelo, fui trabalhando, empreendendo, dando certo, dando errado.